O autor se baseia na própria experiência e na vida e na carreira de outros profissionais para tentar mostrar o que leva uma pessoa a ser um vendedor talentoso. Dentre os assuntos abordados estão como encontrar o seu comprador em potencial e a maneira mais eficiente de falar com ele. Como planejar uma estratégia vencedora, como criar o hábito de fazer sempre mais, como usar melhor o seu tempo e como a autossugestão pode ser uma forte ferramenta de vendas. Título deste livro, Quem Vende Enriquece, autor Napoleon Hill, editora Fundamento, 292 páginas, 2011.